Faço tudo certo, mas não fico magra. Doutor Cristiano, essa pergunta é muito comum. E eu gostaria que você me falasse, doutor Cristiano, por que as pessoas falam, faço tudo certo, mas realmente não emagreço? Será que elas fazem tudo certo mesmo? Ou será? O que você me fala sobre isso? Então, a primeira, a gente tem ouvido essa pergunta durante anos. Eu ouço essa pergunta há quase 20 anos. Aliás, há mais de 20 anos. Se eu conto o tempo da faculdade, onde a gente já começa a atender, há mais de 20 anos que eu ouço essa pergunta, né? Tranquilamente. E o que vem à minha cabeça, né? O meu raciocínio quando alguém me fala isso. Olha, eu já faço tudo certo e não consigo emagrecer. É muito comum, né? E as pessoas não estão mentindo. Elas estão falando o que elas acreditam, né? Só que a primeira pergunta é a seguinte. Primeira coisa, Será que você está fazendo realmente tudo certo? Essa é a primeira pergunta. Por quê? A pessoa realmente, ela acredita que está fazendo certo. Volto a dizer, ela não está mentindo para você. Mas ela acredita em falsos, em mitos, em falsas informações, né? A gente chama de pseudociência, né? Ou uma ciência que já foi ultrapassada, uma ciência que já caiu, que já se demonstrou falha. Então, ela acredita numa série de coisas que ela pensa serem saudáveis, mas de fato não são. Então, a primeira coisa é essa. E aí, quando a gente passa esse filtro, a grande maioria fica nesse filtro. Já fica nesse filtro. Já fica por aí mesmo. A grande maioria, se você perguntar o que você me conta que você come, como você come, porque não é só o que come, como come também. E aí, a pessoa conta e você vê que tem uma série de erros ali e que a alimentação dela, na verdade, não é saudável. Ela acha que é. Então, a primeira coisa é corrigir isso. E é isso que a gente faz aqui, né? Mas, ainda assim, se existem alguns casos onde essas pessoas, se você fizer a coleção dos alimentos que ela consome, é uma coleção de alimentos saudáveis. Isso. Já come verdura, legumes, né? É, verdura, legumes, aquela história que você já sabe, né? Que é uma alimentação saudável. Mas, a questão é que não basta simplesmente comer coisas saudáveis. Isso é importantíssimo. Comer coisas saudáveis é um dos pilares. Mas eu vou sempre explicar pra vocês que nenhum... Imagina um prédio gigantesco. Esse prédio chama-se emagrecimento. Ele não é baseado num único pilar. Nem em dois pilares. Ele é baseado em vários pilares. Então, não dá pra basear só nesse pilar. Esse pilar é fundamental, mas ele sozinho não sustenta o edifício. Então, essa pessoa está comendo comidas saudáveis, né? No entanto, está comendo da forma errada. Não está fazendo estratégias corretas. Não tem... Até pra comer, pessoal, é necessário uma estratégia adequada. Principalmente, se o objetivo for o emagrecimento. Pra manutenção de peso, a coisa é mais simples. Mas, pra reduzir, pra queimar gordura, é necessário uma estratégia pra você ativar os seus hormônios queimadores de gordura. Então, essa pessoa não tem estratégia. Ela não sabe como se alimenta. Tem outras questões, além da alimentação. Antem mesmo, nós já falamos de uma delas. Por exemplo, que são os disruptores endócrinos. São contaminantes ambientais. Aqui ela está se expondo. Tem outras questões, como o sono, que nós vamos falar adiante. Então, quando fala-se emagrecimento, não é só comida. A comida é um ponto central, mas não é só comida. Então, tem uma série de questões que ela está faltando. Ela tem uma das chaves. Ela está comendo alimentos saudáveis. Mas alimentos saudáveis mal combinados podem deixar de ser saudáveis. Com certeza. Assim como o alimento tido, às vezes, como não saudável... Ruim, né? De uma forma... O consumido da forma correta pode passar a ser saudável. Então, esse conceito de saudável, não saudável, ele é complexo nesse sentido. Ele é fácil de executar, né? A gente... Quando a gente passa, a gente passa de forma já mastigada. Mas o conceito que está por trás disso, ele é complexo. É isso. Então, é isso que essa pessoa não sabe. Ela sabe os alimentos que são bons para a saúde, mas ela não sabe manejá-los. Isso é muito interessante, doutor Cristiano, porque, hoje em dia, todo mundo tem muito conhecimento, né? Só um adendo, pessoal. Fique até o final dessa live, porque nós vamos explicar para vocês fatores bem práticos, viu? Então, prestem bastante atenção. Doutor Cristiano, o que eu escuto muito... A gente aqui está com uma conversa um pouco mais teórica nesse momento. Isso, nesse momento. Mas é para preparar para entregar a prática. A prática, gente. Porque a gente quer que vocês tenham conhecimento, assim, que vocês possam fazer no dia a dia, né? Doutor Cristiano, muitas vezes eu vejo isso, né? As pessoas me falando, olha, Nutri, eu já sei o que é saudável. E, de verdade, pessoal, vocês acham mesmo que uma nutricionista e um médico estariam aqui para falar para vocês? Parar esse tempo todo, parar o seu tempo e o nosso tempo para te falar que alface é saudável, que tomate é saudável, que verdura é saudável. O básico, todo mundo sabe que refrigerante faz mal. Todo mundo sabe, não é? Nós não estamos aqui para falar... Mais do mesmo. O básico, às vezes, todo mundo sabe. Nós estamos aqui para ensinar você o que vai além e que, muitas vezes, faz com que você fique refém de conhecimentos falsos. Então, você, às vezes, fica achando que está fazendo uma alimentação super saudável quando, na verdade, você está comprometendo o seu emagrecimento. É isso, é muito importante. E coisas que você está tirando da dieta, achando que são maléficas, podem ser chaves para você emagrecer. Né? Isso. Então, nós vamos quebrar esses mitos e o mais importante, vocês vão ver na prática. E a teoria que nós temos vivenciado nas últimas décadas, vocês acham... Eu quero que vocês me respondam. Tem dado resultado ou não? O que vocês acham? Resultado. Essa teoria da contagem de calorias. Vamos contar calorias. Então, vamos só consumir alimento com baixa caloria, restringir caloria, consumir zero, alimento zero. Tem dado resultado? O que vocês acham? Essa teoria das calorias. O que as pessoas estão fazendo. Não é porque elas não fazem. Elas fazem. Não fazem. E tem dado resultado? O que vocês me dizem? A experiência de vocês. E o que vocês observam também. Cada vez a obesidade... Os índices de obesidade no Brasil. Não é, doutor? A obesidade começou a crescer exatamente a partir do momento onde essa teoria da contagem de caloria, pura e simples, sem considerar a qualidade do alimento, as combinações do alimento, o índice glicêmico do alimento, sem considerar o horário do alimento, mandando comer de 3 em 3 horas. É isso que eu ia falar o conceito também de 3 em 3 horas, né? Que todo mundo acha que é correto, né? Ah, eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Doutor Cristiano, quando eu me formei em nutrição, a 11 anos atrás, eu aprendi a ensinar o pessoal a comer de 3 em 3 horas. Os meus cardápios eram de 3 em 3 horas para passar para o pessoal. E não tinha resultado. Eu mesma, eu passava mal se eu ficasse sem comer. E isso não quer dizer que você tem que fazer jejuns, mas você tem que entender a sua fisiologia. Cada um tem uma, né? Exatamente. Então, o que que acontece? Não é comendo toda hora, de 3 em 3 horas, que você vai emagrecer. Isso aí é mito. É se estourar, eu preciso comer aí para acelerar o metabolismo. Não é frequência de comer que acelera o seu metabolismo. Não é isso. Não tem nada a ver. Não é comendo toda hora, você está sinalizando o teu corpo para guardar gordura. Quando você come toda hora, né? Então, é preciso comer, é preciso se saciar. Não é para restringir a alimentação, mas não é comendo de 3 em 3 horas que você faz isso da forma correta. Nós vamos falar mais sobre isso. Com certeza. Eu só estou mostrando para vocês que essa teoria está não dando certo. As pessoas estão comendo de 3 em 3 horas, estão com tantas calorias, estão pesando alimentos, e elas não estão emagrecendo. E quando consegue alguma perda de peso, e aí volta a diferenciar a perda de peso de emagrecimento... Que é tudo bem diferente, né? Porque a pessoa pode perder peso só de água e massa magra, e na verdade a massa gorda está lá do mesmo jeitinho, aí olha na balança e ela acha que fez um vantajão. Mas na verdade ela perdeu só a massa magra. E ela recupera muito rápido. Porque agora o metabolismo dela cai mais ainda, porque a massa magra define o metabolismo, né? E aí ela vai engordar muito mais rápido. Então, essa pessoa está refém de um ciclo vicioso. Onde ela está fazendo uma série de estratégias, achando que está caminhando em direção ao emagrecimento, e na verdade está se afastando dele. Então, pessoal, a gente define o sucesso de uma teoria pelo resultado. Você tem que ver. Vou aplicar esse conhecimento. Está dando certo? Então, eu vou tentar outra coisa, né? Então, esse conhecimento... Por que a gente oferece aqui um novo conhecimento? Não é para negar o conhecimento antigo. É porque esse conhecimento antigo não está dando resultado. E a gente, inclusive, sentiu isso na nossa vida profissional. A Nutri sentiu na vida dela e eu senti na minha. Hoje mesmo eu ouvi uma médica na internet falando sobre isso. Ela falou assim, olha, eu estava frustrado a minha vida inteira. Eu também senti essa Nutri. Ficamos boa parte da nossa vida profissional nos traz aplicando esses conceitos e vendo as pessoas terem resultados robustos. Até que a gente começou a estudar, estudar, estudar. E não foi da noite para o dia. Isso foram anos que a gente chegou nos conceitos que a gente está ensinando para vocês aqui agora. E que vamos ensinar no aquecimento e no mapa do emagrecimento hormonal. Esses conceitos, quando começamos a aplicar, voltamos a dizer ainda, sempre com o pé atrás. Porque a gente está vendo lá na ciência. Mas eu quero ver também na prática. Na prática. Eu estou vendo o artigo científico me contar. Mas o artigo científico, ele isola só um fator, não considera outros. Então, quando nós fomos aplicando esses fatores na nossa vida profissional, nós fomos vendo a diferença dos resultados. E aí a gente considerou, olha, essa teoria é válida. Porque ela dá resultado. E aí, sim, a gente vai, depois, posteriormente, transmitir isso pela internet. Que é o que a gente faz hoje. Para poder ajudar o maior número de pessoas. E eu falo muito, gente, como se fosse uma rota. O emagrecimento, ele precisa ter uma rota. Como tudo na nossa vida, se a gente começa sem saber para que caminho você vai, o que você vai fazer depois, você se perde no meio do caminho. O que acontece muito é das pessoas saberem quais os alimentos saudáveis. E hoje em dia, com a internet, né, doutor Cristiano? Tem milhares de conhecimentos na internet. Então, milhares de profissionais falando de emagrecimento. Um tem uma teoria, outro tem outra teoria, outro tem outra. Aí vem uma blogueira e dá uma dica. O outro dá aquela outra dica. O que mais tem são assuntos de emagrecimento. E estratégias mirabolantes que vão fazer você emagrecer. Que prometem fazer você emagrecer. Você chega no supermercado, você olha nas gôndolas do supermercado. Existem ali gôndolas somente de produtos que prometem que você vai consumir aquele produto. Por exemplo, igual eu vou consumir esse copo de água. E este produto promete que vai ser um produto emagrecedor. E aí, o que acontece? As pessoas hoje estão ficando cada vez mais confusas. Porque o conhecimento é muito difuso. É muita informação. É muita informação. E é muita informação jogada. Muita informação falsa. Muito. E muita informação... E muito marketing ali, né? Muito marketing. Muita informação ultrapassada. E a gente vê isso da boca, infelizmente, de quem deveria estar informando. E a indústria, gente, estimula isso. A indústria estimula essa confusão. Estimula que esse conhecimento ultrapassado permaneça vigente. Isso. Tanto que não é fácil romper com esse status quo que a gente fala, né? Com esse lugar comum que ficou estabelecido no emagrecimento. É isso. Você vê que qualquer pessoa que fala de emagrecimento fica falando de contagem de caloria. Os profissionais não saem disso. Por quê? Isso foi colocado tão forte na cabeça das pessoas que é difícil tirar. E a indústria alimentícia bate palmas pra isso. Por quê? Isso faz com que você gaste uma fortuna no supermercado com produtos que eles dizem ser saudáveis. Isso. Porque tem menos calorias. Aham. E são tóxicos pro seu corpo. E fazem você engordar. Mesmo tendo menos calorias. Entendeu? E, ao mesmo tempo, você abandona coisas que são simples e baratas, achando que tá fazendo uma grande vantagem. A indústria alimentícia bate palma pra isso. Porque você compra produtos e produtos deles. Em vez de comprar uma coisa natural, né? Por exemplo, que não pode ser industrializada. E, portanto, eles não podem ter patente. Não podem vender aquilo. E, ao mesmo tempo, a indústria farmacêutica, depois, logo em seguida, também vai bater palma. Porque aí você vai ser um próximo hipertenso. Um diabético. Uma pessoa com gordura no fígado. Com enxaqueca. Depressão. Ansiedade. Ou seja, um consumidor, quanto mais, de medicamentos crônicos. Pra doenças crônicas, tidas como incuráveis. Porque você não está cuidando do seu corpo. Não porque você não quer, mas porque você não está sabendo o que fazer. Isso. Você se sente um pouco perdida. Não sei se acontece com você. Me responda isso, que é muito importante também eu saber. O que eu sinto nas pessoas hoje é perdidas. Perdidas mesmo. Já não sabe mais o que fazer. E não é culpa tua, é muita informação. A pessoa não sabe o que fazer. Existem produtos e mais produtos. E aí a gente está virando aquela marionete na mão da indústria, do comércio, do produto do emagrecimento. E ainda tem as promessas de produtos únicos que resolvem toda a questão da obesidade. Toda a questão da obesidade. E a gente sabe que não é simples assim. Se fosse, já teria se descoberto um produto que já resolveria tudo. Observe comigo, pessoal. Quanto mais existem produtos emagrecedores, maior número da população obesa. Só aumenta. Então só aumenta. Então quer dizer que não tem o que? Resultado. Ah, Nutri, mas eu faço jejum. Ah, Nutri, eu faço a low carb. Eu faço o cardápio tal, tal, tal. Qual é o seu resultado? Se você, hoje, está fazendo qualquer estratégia que você julga correta, pense comigo. Olhe no espelho hoje. Qual é o meu resultado? Você está emagrecendo verdadeiramente? Verdadeiramente. E aí eu estou falando de emagrecer mesmo. De ficar magra. De perder gordura corporal. De perder água, não de hidratar, não de perder massa magra. Estão falando de emagrecimento sustentável. Sustentável. Sustentável e sustentável, né? Que duradouro. Porque eu já vi muita gente falando assim. Não, eu fiz um método que é maravilhoso. Perdi 5,15, depois ganhei 15. É muito comum. Mas peraí, você perdeu 5 quilos, depois ganhou 15. Então você ganhou 10 quilos com esse método. Você engordou 10 quilos no final. Então, mas durante 1, 2, 2 meses, 3 meses, eu fiquei 5 quilos a menos. Adiantou muito você ficar 2, 3 meses com 5 quilos a menos. E depois... Engorda dobro. Você ficou com 10 quilos a mais no final? É muito frustrante, né, doutor? Então esse método não te emagreceu, ele te engordou. Então ele te gerou uma ilusão, né? Ele fez você desidratar, ele fez você perder massa magra. E aí você perdeu peso, porque perdeu massa magra. O músculo também pesa, não é só a gordura que pesa. E aí o seu metabolismo despencou e aí você ganhou muito mais gordura do que tinha antes. E o que é pior, ganhou mais gordura com menos massa magra. Com menos massa magra. Ou seja, agora o seu metabolismo tá mais bagunçado ainda do que tava antes do método. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Com esse monte de informação. E aí por isso que a gente volta aqui, né? Do faço tudo certo e por que não fico magra. Vamos prosseguir aqui, né? 80% do que você se alimenta precisa ser alimento. Pelo menos 80%. Então tô rotina alimentar, né? Ou mais. Ou mais, mas 80% já tá ótimo. E por que que a gente fala isso? O ideal não é 100%, doutor Kuchan? É, o ideal é 100%, mas a gente precisa ser prático. A gente precisa ser realista. Verdadeiro também, né? Não adianta a gente querer aqui uma doutrina imaginária, linda, maravilhosa, que a gente não consegue colocar em prática. Se você conseguir mais de 80%, ótimo. Mas se conseguir pelo menos 80% de alimento, e isso qualquer pessoa consegue, não é difícil, né? Você já vai estar no caminho de uma alimentação saudável, né? Outra questão importante, né, doutor Kuchan? Que é muito importante, que a gente não pode esquecer de falar. Muitas vezes, além dessa confusão de informações, as pessoas fazem trocas que parecem ser inteligentes, mas são trocas que atrapalham o seu emagrecimento. Então, por exemplo, eu quero dar alguns exemplos aqui dessas trocas, né, doutor Kuchan? Então, na prática, pessoal. Então, vamos lá. Hoje o tema. Quero emagrecer, faço tudo certo, mas não consigo emagrecer. Será que você faz certo mesmo? É o primeiro ponto, não é, doutor? Isso. Segundo ponto. Se você faz certo, a base é comida de verdade, mas só comer comida de verdade não resolve. Você não tem resultado, certo? Você precisa de ciclos, você precisa de estratégias, você precisa de um começo, meio e fim. O que a gente quer pra você é que você fique magra pra sempre, que este seja o último tratamento de emagrecimento da sua vida. E eu espero mesmo que seja, porque agora você vai ter conhecimento, você não vai se enganar mais com o produto, você vai aprender que o alimento combinado com seus hormônios fazem com que você se mantenha magra. E tudo isso, pessoal, acontece via hormonal. Quando seus hormônios estão equilibrados, a queima de gordura é natural. Assim como quando eles estão desequilibrados, o armazenamento de gordura também é natural. Também é natural. Então é tão natural armazenar gordura quanto é natural queimar. Qual a chave que você quer virar? Qual o natural que você quer escolher? Você quer um natural que armazena gordura ou um natural que queima o excesso de gordura? Porque ela só queima. Quando é natural, ele só vai queimar o excesso de gordura. Ele não vai queimar de... É exagero. É exagero. Ele vai queimar o que está sobrando, o que não deveria estar aí. E aí você fica com medidas corporais boas. Você volta a ter uma composição corporal boa. Verdadeiramente boa. A gente está aprofundando aqui, mas eu sei que às vezes você... O que você quer? Você quer se olhar no espelho e se sentir bonita. Você quer voltar a usar as roupas que você gosta. Na prática é isso, né? Na prática é isso que vai acontecer com você. Você quer se sentir mais bonita, sim. Por que não? A estética é importante, sim. Em qualquer idade. Porque a pessoa quer se sentir bem. Quem falar que não, não está falando a verdade. A saúde, então nem se fala. A saúde, quando você emagrece, a sua saúde dá um salto. Então a gente vê aí as pessoas falando, olha, tinha pressão alta, não tenho mais. Estava com diabetes descontrolado agora. Ou ele está controlado, ou mesmo até curado. Diabetes tipo 2 é possível reverter. Em muitos casos. Tinha enxaqueca quase diária agora, não tenho mais. Ou muito raramente. Então é isso que a gente quer. Que você melhore. E aí, com esses conceitos de como se alimentar corretamente, e aí não é uma coisa só, são várias chaves. Não existe um alimento, né? Não existe um alimento. Você vai aprender. E uma das coisas que a Nútre falou aqui, são as trocas. Então, a Nútre vai falar, né? De algumas trocas, né? Nós vamos falar de algumas muito importantes. Já colocaram aí na prática. São trocas que você faz achando que está fazendo vantagem. Quando, na verdade, está tendo um malefício. São trocas que você faz achando que está fazendo para o seu bem. Na verdade, essa troca está te prejudicando. A primeira troca que eu quero falar com vocês é a questão de trocar o açúcar por adoçante. Trocar o açúcar por adoçante é uma troca que não é nada inteligente. Por quê? O adoçante, ele é uma substância criada em laboratório artificial. Quem não assistiu a aula, um assista. Que a gente explicou sobre o fígado. O nosso fígado reconhece alimentos e não reconhece aditivos alimentares. Os adoçantes são riquíssimos em aditivos alimentares. E o que eu vejo, doutor Cristiano? A pessoa que quer emagrecer... A gente não está falando aqui, pessoal, de adoçantes naturais. Eu vou explicar ainda. Eu vou explicar ainda, Selva. Estou deixando os tipos, estou direitinho, viu? Tirei o açúcar da minha vida. E ela pega o vidro de adoçante e faz isso aqui no café. Ela aperta o vidro de adoçante. Ela é muito adoçante mesmo. E aí, gente? Essa quantidade de adoçante usando todos os dias. Isso é benéfico? Não. Isso aí é extremamente maléfico, né? Primeiro que ela não está colocando no corpo dela uma substância natural. Então, isso por si só já coloca isso como pior substância natural é melhor do que a melhor substância sintética. Artificial. Então, o adoçante, por ser uma substância anômala ao nosso corpo, ela já vai sobrecarregar o nosso fígado por automático. E essa sobrecarga do fígado induz a queda de metabolismo pelos motivos que nós já explicamos na live da terça-feira, né? Isso. Então, a gente... Vocês aprenderam que a função da tireoide depende 80% do fígado e do intestino. Se o seu fígado não está bem, se você tem gordura no fígado ou qualquer pequena alteração no fígado, mínima que seja, você vai ter uma queda da função tireoidiana e de metabolismo. E aí, a queda real, tá? Não é aquele hipotireoidismo que o pessoal trata lá, que é que lá não causa tantos problemas. O problema é o hipotireoidismo que você não vê. É. Que não aparece no exame. Agora, o que que acontece com a questão dos adoçantes? Conta pra mim. Quem aí usa adoçante todos os dias? Então, o adoçante é uma substância artificial que prejudica e muito o emagrecimento. Quando você troca o açúcar pelo adoçante, você não está trocando, realmente, fazendo uma troca inteligente para o seu emagrecimento. Nós temos que lembrar, né, doutor Cristiano, desde o nosso paladar, né? E nós temos um paladar... Quando a gente nasce pequenininha, a gente acostumou com um doce tão doce, com um salgado tão salgado, a nossa língua ali, as nossas papilas gustativas, né? Elas se adaptam com um paladar mais doce ou menos doce. Então, a solução do problema, tratar a raiz dos problemas, não está em substituir um alimento por um produto alimentício, por um aditivo alimentar. Não está aí. E a gente vê muitos diabéticos consumindo excessos de adoçante. E o pior é que não é uma gotinha, né, doutor Cristiano? É muito adoçante. Vocês acham mesmo, gente, que aquele líquido branco que adoça dez vezes mais que uma colher de açúcar pode ser algo bom para o seu fígado, para o seu organismo? Não, e além do que, existem estudos e estudos mostrando que os adoçantes promovem e o adoçante é zero caloria. É zero caloria. Olha como é que a história da caloria não confere. Não confere. Ela não confere em lugar nenhum. Essa que é a questão. É só você passar pelo seu escrutínio aí, passa por um filtro da razão que você vai ver que ela não confere. Os estudos mostram que os adoçantes induzem obesidade e diabetes tipo 2. Então, você acha que está consumindo uma substância inócua, quando, na verdade, uma substância está te intoxicando muitas vezes, né? A gente tem os tipos de adoçante, né? Acessifômica, aspartame, ciclamato de sódio, sacarina, estévia, tem também aí frutose, manitol, sucralose, xilitol, tem vários tipos de adoçante. A gente se perde aí, né? Então, para que você fique bem claro, eu queria explicar para vocês os tipos de açúcar que nós temos e os tipos de adoçante para ver a nossa recomendação para você quanto é esse assunto. Então, hoje no mercado, doutor Cristiano, nós temos os tipos de açúcar. O açúcar branco, que é o açúcar refinado, todos os açúcares da cana de açúcar, né? O açúcar branco, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, e aí nós temos o açúcar fit, o açúcar light, que vem aí das versões. Todos esses açúcares da cana de açúcar, certo? Certo. Então, o que é a diferença entre eles, pessoal? Então, isso é muito importante que todo mundo está perguntando sobre isso. Todos esses tipos de açúcar, o que define, o que difere eles é o nível de refinamento e o processo de industrialização. O açúcar mais puro que existe, do jeito que sai lá da cana de açúcar, que fica o mais puro possível, é o açúcar mascavo. Vocês veem que ele tem até mais umidade, ele é escuro. Basicamente, o açúcar mascavo é rapadura. É rapadura. Rapadura ralada. Eles ralam aquilo e fazem ela ficar granulada. É rapadura. Qual que é o benefício do açúcar mascavo? Ele é o açúcar da cana de açúcar, ele tem alto índice glicêmico, em excesso também ele vai te prejudicar, mas a questão é que ele mantém os minerais que a cana de açúcar tem. Então, ele é o mais puro, ainda tem minerais, tem qualidade. Tem um valor nutricional mais alto. O valor nutricional dele é melhor, né? E quando nós falamos aqui de emagrecimento por qualidade, então ele seria uma ótima escolha. Nutri, vale a pena escolher, então, o demerara? O açúcar demerara, ele tem um custo mais alto e ele é um segundo nível. Ele passou por um processo de refinamento, de industrialização, retirou-se muito dos minerais, ele ficou mais sequinho, menos úmido, então ele é o meio do caminho. No meu ponto de vista, não vale a pena, pelo custo-benefício, porque ele não tem muita diferença, então ele fica naquele meio do caminho. Já o açúcar refinado, ele passou pelo processo de industrialização, retirou-se todos os tipos de minerais e ele ficou ali, refinadinho, sequinho e branco, sem nenhum mineral. Imagine só um açúcar mascavo até se transformar num açúcar branco. Só imagine a cor, saiu tudo que tinha de bom ali, não é, gente? Não tem nada de bom, mas ali... Aquela velha história, processou demais, o ser humano colocou a mão e mexeu, então é só tendência a piorar, né? É, outra coisa que as pessoas confundem muito, gente, então não confunda, açúcar de cano de açúcar tem o refinado, que é o branco, que é o pior, que ele... A absorção é mais rápida e não tem nada de minerais. Segundo, o demerara, que ele passou por um processo de industrialização, fica ali no meio do caminho, e o mascavo, que ele mantém os minerais da cana de açúcar. Agora, isso não tem nada a ver com ele ser orgânico ou não, tá? O orgânico é o tipo de plantação que é orgânica, que não vai nenhum agrotóxico, que as pessoas confundem isso, tem muita gente perguntando, tá bom? Então, ele pode ser orgânico refinado, orgânico mascavo, orgânico demerara, tá certo? Quanto ao açúcar light, açúcar light, gente, tirou o que do açúcar? Maior enganação, Açúcar light, geralmente, o que eles chamam de açúcar light é adoçante. É adoçante, o que eles fizeram? Colocaram metade de açúcar e metade de adoçante, e aí fala que é açúcar light. Mais uma enganação, mais uma enganação. Essa que é a questão. Quanto aos adoçantes, o que a gente recomenda, né? Então, quanto aos açúcares, o recomendado é o açúcar mascavo. A gente tem que sempre lembrar que o açúcar adicionado, no café, no chá, é bom a gente ir tentando reduzir o máximo, porque o excesso de açúcar que é o problema. desacostumar o paladar. Isso. Isso pode ser feito de forma gradual. De gradual. Não precisa da noite para o dia. Realmente, o açúcar adicionado, ele... Adicionado. Ele passa a ser um problema, né? Porque ele sobrecarrega também o seu fígado, né? E ele vai ser convertido em gordura no seu fígado. Então, toda adição de açúcar, ela não é bem-vinda para quem quer emagrecer. Mas, existem formas de você diminuir, acostumar o seu paladar. E isso não quer dizer que você nunca possa consumir açúcar. Não. Não é assim. Não pode ter radicalismo, porque senão não se torna prático. com o novo paladar, naturalmente, você diminui o seu desejo por açúcar. As pessoas desejam muito açúcar porque estão com um descontrole hormonal. O próprio desbalanço e desequilíbrio hormonal faz com que o corpo peça açúcar. Isso. Então, você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Naturalmente, quando você passa pelo processo de reequilíbrio hormonal natural, que acontece através das estratégias alimentares e de outras medidas que você vai tomando para voltar a trazer seus hormônios para níveis melhores, para um ponto de equilíbrio, naturalmente, você diminui seu desejo por doce. Isso. Tá bom? É aquela compulsão, ansiedade. Tem que ser natural. Elas diminuem junto com o desejo por doce. E aí, o seu corpo passa a fabricar hormônios que são saciatógenos e hormônios que não deixam você sentir aquele desejo, aquela agonia por doce. Aquela agonia. Aquela agonia por doce é típica de pessoas que estão com desequilíbrio hormonal. E o mais interessante é que eu ia falar para vocês, né? Quando a gente vai falar de adoçantes e açúcares, a gente às vezes pensa assim, ah, então eu tenho que restringir tudo. Nós temos que lembrar, no nosso dia alimentar, quantas vezes eu adicionei açúcar? Porque a questão não é consumir açúcar, a questão é o excesso. Então, se a gente está... Muitas vezes, doutor Cristiano, a pessoa poderia comer uma sobremesa, um bolo com açúcar, uma preparação com açúcar, ok, né? Ali no meio do dia alimentar, sabendo combinar. A questão é que ela fica adicionando açúcar. Eu acho que o açúcar adicionado que é a questão. Adiciona no suco, adiciona no café, e aquilo vai um pouquinho todo dia, vai somando. E aí, ao invés dela consumir um alimento saudável, bacana, ela vai lá e toma um cafézinho com açúcar, outro cafézinho com açúcar, e outro, e isso passa o dia. E isso alimenta a compulsão alimentar dela. Quando ela começa a fazer isso, depois nós vamos explicar por questões hormonais, você entra num ciclo vicioso, de que você consome o açúcar, aí você tem um pico de energia, depois a tua energia despenca, você faz um efeito de montanha-russa. É. Você sobe e desce. Entendeu? É igual ao uso de droga mesmo, né? Dá aquela lá em cima e de repente está lá embaixo. E aí, quando você cai lá embaixo por questões hormonais, esse açúcar refinado vai fazer isso, o seu corpo vai pedir mais açúcar. É isso. E você volta a repetir o ciclo, né? Mais uma nova onda de montanha-russa e você fica passando o dia montanhas-russas e montanhas-russas. E o que é pior, a cada onda dessa de montanha-russa, o seu corpo fabrica gordura. Isso. E armazena. Fabrica, armazena gordura. Esse que é o problema. Então, quando a gente pensa em açúcares e adoçantes, a recomendação... Gente, pessoal... E você não... E detalhe, prestem atenção, você não precisa nem ter consumido nenhuma gota de gordura, hein? É. A gordura é fabricada pelo seu corpo. Pelo seu corpo. Sem você ter comido gordura nenhuma. Com certeza. Então, pessoal, é muito interessante. Vocês estão perguntando sobre o açúcar cristal. Quando eu falo açúcar refinado, é o açúcar cristal, tá? Então, o refinado cristal, ele é o pior. Entre os açúcares, o mascavo. Entre os adoçantes, a gente tem o estévia, que é um adoçante natural, que ok, pode ser usado. O xilitol também pode ser usado. E sempre assim, sem excessos, tentar mudar o paladar mesmo, né? Consumir os alimentos um pouco mais doces, fazendo o desmame do açúcar aos poucos, né? Então, se você usa hoje 10 colheres de açúcar na sua garrafa de café, muda para 5 colheres e passa para o mascavo. Vai ficar um pouquinho mais amargo, o seu paladar vai acostumando aos poucos, acostumando aos poucos. Não faz excesso radicalismo, que abaixa muito essa glicose sanguínea e vai te dar compulsão. Precisa ser natural. Não adianta você querer tirar da noite para o dia. Isso aí, né? Primeiro que você tirar. Começa por aí. Não tem que tirar nada. Tem que equilibrar. Para você diminuir, você tem que diminuir gradualmente, tá? Não adianta da noite para o dia você querer reduzir, porque aí isso vai gerar uma abstinência no seu corpo e você tem que ter uma força de vontade descomunal para poder vencer isso. E o objetivo não é isso. O objetivo é facilitar o seu caminho, não dificultar. Então, uma técnica bem legal para adaptação de paladar, né? É sempre reduzir pela metade o açúcar que você usa hoje e passar para o mascavo. Essa é a orientação que a gente dá quanto açúcar. E se você já usa adoçante, prefira o estévia ou o xilitol, que são fontes naturais, ok? Outra coisa importante, pessoal, substituir ali no cafezinho, eu ensinei esses dias de manhã, doutor Cristiano, a usar a canela no café, a colocar um pouco menos de açúcar e trocar pelo mascavo, para a gente ir fazendo essa adaptação aos poucos, que vale a pena. Quem for diabético já usa adoçante, então substitua pelo estévia, tá bom, pessoal? O que é um adoçante bacana? A gente tem estudo aí mostrando adoçantes bloqueando a ação do hormônio tiroidiano. Então, as pessoas ficam tão preocupadas, ah, eu tenho hipotiroidismo, eu tenho hipotiroidismo, aí vai, o exame tá bonitinho, tá controlado, só que o hormônio tiroidiano não tá fazendo efeito, não adianta nada. Você tá com ele na corrente sanguínea, ok, mas ele não tá agindo lá no receptor dele, ele não tá apertando o botãozinho que ele tem que apertar, porque cada hormônio aperta um botãozinho na célula pra mandar ela fazer uma coisa. E um dos botãozinhos que o hormônio tiroidiano aperta é exatamente pra queimar gordura, pra acelerar o seu metabolismo. Só que aí você consome um adoçante que bloqueia a ação dele. E aí? Aí você tá coisando, ok, tá fazendo reposição hormonal ou não, naturalmente a tireoide tá produzindo, ou você tá repondo com a medicação, como o Puram, por exemplo, né? E aí você acha que tá tudo bem, só que não, porque você tá consumindo adoçante. Entendeu? E aí na prática, na teoria você tá bem, mas na prática o seu hormônio tiroidiano não tá agindo, ou seja, você tem uma forma de um hipotiroidismo que tá disfarçado. Olha só, pessoal. Ele não é visto no laboratório, mas na sua célula sente a falta, porque ele não tá apertando o botãozinho, ele tá lá, mas ele não tá... É como se fosse uma pessoa que você contratou pra trabalhar, que ela vai lá pro serviço, mas não trabalha. Entendeu? Ela vai lá, ocupa o espaço, senta lá, mas não trabalha. É isso aí, é a mesma coisinha. É um hormônio que tá lá presente, mas não tá operando, não tá fazendo nada. Então, na prática, você está em hipotiroidismo, ele não tá fazendo efeito. É. Por que adianta você ter o hormônio se ele não tá fazendo efeito? Então, lembrem-se disso, os adoçantes têm relação com o bloqueio do hormônio tiroidiano, eles podem ser, inclusive, disruptores endócrinos. Isso mesmo. Eles podem ser, muitas vezes, são disruptores endócrinos, desequilibram seus hormônios, e por isso eles levam a obesidade, atrapalham o emagrecimento, e levam a diabetes tipo 2 também. Pressão alta também. Olha que legal o que o doutor Cristiano falava. Tem relação também, pessoal, quem usa muito adoçante com pessoa muito nervosa, muito estressada, muito compulsiva, né? A pessoa que consome adoçante, mas não emagrece também, só ganha peso, não regula nada. Por quê? Porque o adoçante é artificial, deixa o seu fígado lento, interfere no hormônio da tireoide. Mexe com a sua flora intestinal. Hoje nós sabemos que 80% da sua serotonina cerebral vem das bactérias que tem no seu intestino. Então, se você consome substâncias que matam essas bactérias boas, as ruins vão prevalecer, porque por si só já é um problema, né? Isso induz a obesidade e vai diminuir a tua serotonina cerebral. Você vai ficar com mais fome, mais ansioso, mais ansiosa, mais depressiva. Não adianta nada. E aí, toma remédio, toma remédio, faz tratamento, não tem resultado. Por quê? Porque 80% da sua serotonina está no seu intestino e você está tomando uma substância que mata as bactérias que produzem a matéria-prima dessa serotonina. Olha só, né? E o que é pior, quando você mata as bactérias boas, as ruins prevalecem, as ruins não só não deixam produzir a substância, como produz uma outra substância que é inimiga dela e ela provoca depressão e ansiedade e compulsão alimentar. Nossa senhora! É isso aí, gente. Em vez de você produzir serotonina, você vai produzir uma substância que tem um nome estranho que chama ácido quinurênico. E aí, esse ácido quinurênico faz você ficar com mais fome, você fica compulsiva, ansiosa, ansiosíssima, os nervos, a flor da pele, mal-humorada. O que será? Aí você vai olhar, um dos motivos é o adoçante. Um dos motivos. Olha só, pessoal. Então, assim, isso é muito importante a gente acalmar, a gente entender que existem trocas que não valem a pena e a gente troca desesperado, né? Nossa, eu quero emagrecer, então eu vou tirar o pão, vou tirar tudo. E mais uma vez, a indústria alimentícia bate palmas. É lógico, mais se vende adoçante. E depois, a indústria farmacêutica bate palmas também, porque está produzindo clientes para comprar remédios, né? Um beijo. Tchau, tchau. Beijo para vocês, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.